o velho 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 nova era games jogos para Playstation 3 Playstation 4 e Xbox One em mídia digital vamos que vamos galerinha do YouTube beleza quem fala mais uma vez saudade trazendo mais vídeo para vocês sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal galera neste momento eu vou trazer aqui uma localização de mais um peiote aqui para vocês a erva do mal que vai você transformar em vários animais outra coisa que eu queria lembrar vocês que o respawn o respawn não a transformação de animais é aleatório você pode ir no lugar e ser um porco e ao mesmo lugar e ser um poodle então são 27 locais diferentes com 27 localizações né e 27 peiotes para você ingerir e fazer aquela brisa toda então o que que vai acontecer aqui estamos bem aqui galera neste local aqui tá vendo aqui ó bem aqui então vou mostrar para vocês está ouvindo de helicóptero só que eu passei por cima do Fort Zancur e os caras me explodiram sem nem mandar mensagem então vou mostrar para vocês como é que faz tá lá em cima daquela pedra para subir na pedra de moto se você tiver com a moto aqui ó então eu tô fazendo isso porque muita gente vai se matar para subir que nem eu mesmo tive que procurar um jeito de subir se eu não tivesse com helicóptero então você vai vir por aqui certo tudo bonitinho e aqui você vai procurar o peiote aí vocês estavam perguntando sobre os animais aí os animais aí os coelhinhos aí coisa bonitinha do papai certo galera então você vai andar aqui e aqui você vai encontrar o peiote do mal certo a localização de mais um peiote aqui o peiote nada mais é que esta planta aqui esta rosa big louca então nós vamos aqui entrar na brisa louca do peiote assassino vamos clicar aqui como para a direita aí está falando que o compartimento de armazamento automático já contém desculpa aí você vai usar aquela bela empresa aí vai ficar bem louca agora vamos vendo que nós iremos nos transformar porque é aleatório a transformação oh my god sou um corvo aí ferrou em ó você aperta o ar para começar a voar certo aqui muito louco galera muito mais muito top mano nós somos um corvo velho aqui bagulho pica velho show de bola na brisa doida aqui você vai segurou o x ele vai voar ou a provar mais alto para ele dar uma planada você aperta o quadrado ou x aqui e aí você vai curtindo vamos olha aí que esse corvo aí muito foda certo talvez dá para mudar a câmera aqui a câmera aqui fica mais louca aí dá para você curtir aí um passeio aí com esse corvinho muito foda então essa é a segunda localização do peiote certo se você gostou aí deixe seu like se você gostou mais ainda se você gostou favorito desse vídeo não era inscrito do canal gostou do que viu simplesmente se inscreva para estar acompanhando mais e mais vídeos redes sociais do canal estão todas aí na descrição não esquece de adicionar porque você não pode apoiar nenhum conteúdo também as pages de GTA a qual faz parte queria mais uma vez agradecer a todos vocês valeu mesmo galera um ótimo feriado que esse vídeo aqui pelo menos eu acho que só não sei se é só em São Paulo acho que é no Brasil inteiro um dia da consciência negra um direito adquirido aí as pessoas da etnia negra e da raça negra então valeu mesmo galera tamo junto a nós desde já muito obrigado a todos não esquece de dar um like favorito se você veio pelo Facebook compartilha aí isso ajuda muito então desde já muito obrigado a todos fiquem com Deus até o próximo vídeo um forte abraço um beijo nessas suas bundas gostosas e gordas e eu fui a brisa do Franklin é nóis galera valeu 2 de 27